Olá, inicia agora mais uma atuação. No programa de hoje vamos conversar com Zuka Rocha, que é a mãe e defensora da educação especial aqui no município. Olá, Zuka, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Olá, tudo bem? Tudo. Para começar, Zuka, conta um pouquinho da sua trajetória, como que iniciou a sua luta pela educação especial aqui no município? Ela iniciou em 2013, quando meu filho, meu quarto filho, foi diagnosticado com dislexia e TDAH pelo doutor Luciano Hartmann. A partir daí, através de uma conversa que eu tive com ele, ele me explicou que TDAH tinha tratamento com medicação, mas dislexia era uma questão de aprendizado. Eu tinha que achar uma forma para que o meu filho conseguisse se desenvolver em sala de aula. E a partir daí, eu resolvi lutar pelo meu filho em relação às dificuldades dele. A primeira providência que eu fiz foi mover uma ação ao Estado, aonde eu pedia uma juíza de Santa Maria, uma psicopedagoga, 40 horas em sala de aula. Depois disso, eu me unia à Comissão dos Direitos Humanos, aonde me criaram uma lei dentro de Santa Maria, que é a PL do dia da Concentração da Dislexia, que é em outubro, 10 de outubro, que agora virou semana. A partir daí, também, eu fui à Assembleia Legislativa e pedi para o deputado Valdeci fazer uma PL para o Estado. E ele criou uma PL para o Estado para a formação de professores, materiais didáticos e também políticas públicas. Sim. Zucca, você gerencia vários grupos nas redes sociais, certo? Com esse foco da proliferação desses conteúdos para a educação especial, para professores e profissionais da área. Conta para a gente quantos grupos você já ajudou a criar, mais ou menos assim. Eu participo de mais de 30 grupos. Alguns deles, eu sou administradora. Grupos como Mães do Brasil, Mães da Dislexia em Belo Horizonte, o Dislexia e Sia também. No Japão também, eu tenho amigos que eu participo do grupo deles, também levando conhecimento para lá. E através também de algumas mensagens que eu dou para aqueles que moram também em outros países, como Portugal também. Dentro do Brasil, são mais de 30 grupos que eu participo. Tanto do autismo a todas as comorbidades. Não é só direcionada à dislexia e ao TDAH. É direcionada ao autismo, à síndrome de Down, à dislexia, à disgrafia, descalculia, S.O.D., síndrome de Irlen, síndrome de Tourette, déficit intelectual e paralisia cerebral também. Sim, e esses grupos são formados por pessoas de todo o Brasil. Quem que faz além parte deles, além dos pais? Geralmente, mães. Mães, mães, pais, que querem ajudar seus filhos com essas comorbidades. Então, eles precisam de orientação. Zucar, mesmo no primeiro semestre desse ano, você criou o grupo Professoras de Apoio à Educação Especial. Do que se trata esse grupo e qual o objetivo? Na realidade, uma amiga minha que eu já tenho contato há bastante tempo com ela, que mora em Goiás, ela precisava de ajuda para o PCC dela sobre inclusão escolar e comorbidade. Sendo assim, eu comecei a mandar material para ela e ela sugeriu para nós criarmos um grupo para professores que não têm formação em relação a essas dificuldades. Aí criamos esse grupo para professores, professores das redes, municipal, estadual e particular. A partir daí, como entrou a pandemia no Brasil, eu sugeri a ela que nós criássemos um grupo para que os pais pudessem participar com o material dos seus filhos, que eles pudessem ter dificuldade. E aí criamos esse grupo para ajudar os professores a ensinar com algumas atividades diferenciadas em sala de aula. Em sala de aula não, agora é por via, como é que a gente diz, é através do canal, né? E a gente ajuda esses professores enviando material didático para eles passarem para os seus alunos e também os pais para as tarefas escolares em casa. Sim, então esse grupo é aberto ao público, sim. Sim, tanto para os professores que não têm a formação, quanto para os pais, né? Ele é aberto para todo o público que necessita de ajuda com materiais didáticos, né? Então, Zucca, em questão de números, quantos participantes esse grupo já tem? Como que foi o crescimento dele desde a criação no início do ano? Olha, a partir do momento que a gente criou o grupo, a gente começou a colocar nas redes sociais. Cada uma ia colocando no seu Facebook, 55 membros dentro do grupo. E também alguns pais que entram, fazem as perguntas que eles precisam, a gente manda material, e daí os pais acabam ajudando seus filhos em sala, em casa. Também eu consegui colocar dentro do grupo psicóloga, fonaudiólogo e psicopedagoga. Por quê? Porque a maioria das crianças que têm dificuldade de aprendizado, elas precisam de professores multidisciplinares. E às vezes acontece de que, como agora nós estamos com essa pandemia, as mães precisam de ajuda em relação a não ter mais a fonaudióloga, não ter mais a psicóloga, né? Que, no caso, a fonaudióloga seria para ele ter uma ajuda fora do que ele está acostumado a ir, para que ela faça um trabalho com ele. A psicóloga, em relação à autoestima da criança, que às vezes prejudica, principalmente essas crianças que têm autismo, que precisam. Então, a gente procura ajudar. E a gente faz o seguinte, quando um pai e uma mãe chegam perguntando por uma fono ou por uma psicóloga, a gente pede para que eles façam para o privado com os pais. Porque daí é uma questão mais direcionada ao pai e à mãe, o que fazer quando eles precisam. Sim. E falando um pouquinho mais desse conteúdo que é compartilhado no grupo, do que se trata esse conteúdo? Ele é mais voltado para as crianças com necessidades especiais? Não, o grupo é para crianças e jovens. Nós temos do ensino fundamental ao ensino médio. E também algumas ajudas que nós damos a professores que estão se formando também. Então, ele é bem diversificado, o grupo. A gente vai fazer uma colocação, uma mensagem, nesse período de pandemia, para esses pais, essas mães que estão em casa, que precisam fazer essa atividade para os seus filhos. Qual a mensagem que você deixa para eles? Olha, a mensagem que eu deixo para eles é que procurem as redes sociais, porque agora nós estamos num momento muito delicado. A gente não tem uma previsão de quando voltaremos para dentro da sala de aula. A maioria das crianças não sabe quando voltarão. Então, assim, existe uma ajuda. Existe uma ajuda de pessoas que estão fazendo o máximo para que eles se desenvolvam, mesmo que eles estejam dentro das suas casas. Então, assim, nós fizemos um trabalho voluntário, gratuito, não tem custas nenhuma, é só uma questão de orientação e que nós enviamos materiais para que os pais possam desenvolver os seus filhos mesmo estando dentro de casa. Sim, perfeito. Quero agradecer novamente a sua presença aqui hoje, Zucca. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E o Atuação fica por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou a gente e até mais. TV Câmara, a tela da cidadania. E o Atuação fica por aqui hoje.